Hoje é um dia muito especial, o Sérgio está casando, infelizmente nós perdemos um amigo, não sei quando ele vai voltar para a gente agora, mas a gente está feliz. E nem o mundo, nem a guerra, nem a morte, nada mais poderá separar-nos, pois seremos mais que nunca, em cada filho, uma só carne e um só coração. Temos agora por espelho nossos olhos, o teu rito gera uma alegria, e o teu pranto amigo estímulo. Se eu fechar os olhos, tu estarás presente, se eu adormecer, terás o meu sonho, e terás ao despertar o sol que se porta. Nossas almas, uma só. Já não preciso estender a mão para o cantante, já não preciso calar para o que eu escute. Tchau. Música 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 Música